Lígia, uma pergunta que eu quero te fazer é em relação ao tema alergia à proteína do leite de vaca, que esse também é um tema que a gente sabe que cai bastante de gastropediatria e às vezes na vida é diferente, né? A forma que se faz o diagnóstico, né? E a forma que realmente o aluno precisa marcar. Quais são as dicas pra ter aquela veia bem proveira mesmo sobre o tema alergia à proteína do leite de vaca? Bom, pessoal, a APLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca, ela tem caído muito em prova, né? Tem aparecido muito nos concursos e geralmente cai a manifestação que é a manifestação mais comum da APLV, que é o sangramento nas fezes, né? Que é a proctocolite alérgica. Então você tem um bebê que pode estar inclusive em aleitamento materno exclusivo, tá? Mas é um bebezinho que, ou pode estar recebendo fórmula, não importa, tem um aspecto saudável, ele ganha peso adequadamente, mas ele tem uma irritabilidade, tem presença de sangue nas fezes continuamente, né? Vários episódios, numa quantidade que... A quantidade, na verdade, não importa. Às vezes pode até dar pra confundir vocês colocando que é uma quantidade grande, mas isso pode acontecer. E uma criança que tem um exame físico normal, não tem fissura anal, não tem dor na barriga pra você pensar que de repente tá fazendo uma invaginação, alguma coisa assim, isso tudo vai estar no enunciado. E aí você encontrou essa criança, né? Não existe nenhum exame, gravem isso, pra fazer diagnóstico de APLV. O diagnóstico é clínico. Clínico baseado no quê? Na evidência dos sintomas, então eu acho que é APLV. Vamos ver se é? Tira a proteína do leite de vaca. Se tiver em aleitamento materno exclusivo, você tira a proteína do leite da dieta da mãe. Se tiver recebendo fórmula infantil, você vai iniciar uma fórmula especial. Qual fórmula? Isso cai muito, né? Então quando a gente inicia o tratamento... Ah, o tratamento não, porque nós estamos na fase de diagnóstico, né? Nessa fase de exclusão, a literatura sugere que a gente comece com uma fórmula extensamente hidrolisada. E aí você vai fazer um período de exclusão de duas a quatro semanas. Se o sangramento melhorar, você vai fazer o teste de provocação, ou seja, volta a oferecer o leite de vaca pra mãe ou diretamente pro bebê pela fórmula, pra ver se os sintomas retornam. Então é assim que a gente faz o diagnóstico de APLV, tá? Eu tô falando da proctocolite alérgica, que é o sangue nas fezes, porque essa é a manifestação mais comum e é o que mais cai em prova. Mas você também tem que lembrar que existe a enteropatia induzida pela proteína alimentar, que é aquele bebê que geralmente tá em fórmula, começa a tomar o leite de vaca e começa a ter muita diarreia, perda de peso. Mesmo esquema, gente. Pra fazer o diagnóstico, eu preciso tirar a proteína, observar uma melhora dos sintomas e às vezes pra esse tipo de paciente, duas a quatro semanas de exclusão não é o suficiente. E isso tá no novo guia da Sociedade Brasileira de Pediatria, que às vezes você tem que fazer um tempo de exclusão maior até a criança recuperar o peso. E depois faz a provocação com a proteína do leite de vaca, tá? Lembrar também do F-PAIS, que é uma outra manifestação da doença alérgica, que é quando o paciente ingere um determinado alimento e vomita, 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 vomita sem parar. E depois tem quadros de diarreia, também perde peso. E outras manifestações da APLV, que nós podemos encontrar em prova, que são geralmente associadas à cólica do lactante. Cólica é um tema que tem aparecido muito, muito, muito nas provas, né? Então, aquele bebê que chora sem parar, sem motivo aparente, que nada que os pais fazem consegue acalentar a criança. Mas aí você vai investigar esse bebê, ele não tem nenhuma alteração no exame físico, cresce bem, engorda. E aí você consegue fazer o diagnóstico de cólica do lactante, né? Lembrando que a cólica do lactante pode aparecer até os cinco meses de vida, né? Até completar cinco meses, antes dos cinco meses. Nas provas de São Paulo tem aparecido bastante isso, né? Muita, muita cólica, muita cólica. Isso é uma novidade, né? Não tinha muito aparecido. Então, a gente tem que ficar de olho. E o que mais? Ah, e a doença do refluxo, que a gente já vai falar daqui a pouco, que também pode ser causada pela APLV, né? Então, acho que o mais importante da APLV é lembrar que não existe exame nenhum, a não ser que existam manifestações IgEs mediadas. Mas o que mais cai de alergia IgE mediada em relação à anafilaxia ou outras doenças, em relação à APLV, cai nas provas mesmo essas manifestações que são não IgEs mediadas. Principalmente a proctocolite alérgica, que é o sangue nas fezes, tá? E outra coisa que cai muito é em relação às fórmulas. Então, como eu falei, né? A gente tem a fórmula de proteína íntegra, que é a fórmula normal. É o não, o milupa, sei lá. Essas são as fórmulas que vocês têm no mercado. Depois você pode fazer uma hidrólise, ou seja, quebrar a proteína e deixar essa proteína menor. Primeiro a hidrólise que você faz, você deixa ela parcialmente hidrolisada. A parcialmente hidrolisada serve pra quê? Pra nada, basicamente, tá? Pro laboratório vender. Porque ela não trata alergia, não previne alergia, não serve pra isso. Ela tem uma digestibilidade melhor, vai. Então, a parcialmente hidrolisada, que vai estar nas alternativas como opção de tratamento, não deve ser marcada. Depois você hidrolisa mais essa proteína, e aí sim você tem a extensamente hidrolisada. E essa sim consegue resolver cerca de 90% dos quadros de alergia. Mas tem aqueles 10% que ainda tem sintomas com a fórmula extensamente hidrolisada. Então, pra esse paciente que tem sintoma com a fórmula extensamente hidrolisada, ou pra aquele que tem uma manifestação alérgica muito grave, como por exemplo, uma anafilaxia, você vai optar pela fórmula de aminoácidos. Essas são as fórmulas. Ah, e a fórmula de soja? Não. A gente não vai utilizar a fórmula de soja pra tratamento de alergia. Você só vai usar soja em maiores de 6 meses e que tenha uma confirmação de alergia à proteína do leite de vaca, IgE mediada. Beleza? Isso é o básico que você tem que saber pra acertar as questões de prova, porque é isso que cai. Teste terapêutico. Então, basicamente, diagnóstico por teste terapêutico. É o teste, né? Você só vai dosar IgE quando você tem sintoma IgE mediado, que é urticária, anjoedema, bronquospasma, anafilaxia. Aí você pensa nisso. Mas não é esse a maioria que cai. E muita coisa em medicina é assim, né? Eu digo que, na verdade, não deixa de ser uma forma inteligente da gente fazer o diagnóstico, porque se você pegar, por exemplo, a doença do refluxo no adulto, puxando pra mim a área eczema areolar de mama, né? A gente faz um teste terapêutico com corticoide tópico, né? Se ela responder, era um eczema. Se não responder, você tem que biopsiar. Aqui pode ser um tumor de mama, pode ser um peixe. Sim. Então, muita coisa em medicina a gente faz assim, né? E funciona, funciona super bem. Exato. E o corticoide funciona pra tudo. Também. O pessoal brinca com os dermatologistas, né? Que se você já tá usando o corticoide, tira. Se não usou, ainda acrescenta o corticoide. Desculpa. Que os dermatologistas não nos ouçam aqui, né? Exato. Lígia, hoje a gente vai conversar sobre aqueles cinco pontos imprescindíveis pra prova de pediatria sobre o tema...